E aí, como é que era a tua vida antes? É isso que eu ia falar, porque assim, o caminho reto é difícil, mas é o certo. Então, o professor meu dizia assim, juro, se sacrifício fosse fácil, era sacrifácio. Adorei. É sacrifácio. Mas assim, a vida, ela é cheia de obstáculos. E ela não é uma linha reta, graças a Deus. E a gente tem os nossos altos, tem os nossos baixos, mas a gente não pode esmorecer, porque tem um obstáculo. Entende? Mas eu digo assim, você tinha dinheiro guardado? Eu tinha, vou dizer a minha real situação. Eu perdi meu pai com cinco anos de idade, foi assassinada. Aí a minha mãe e minha avó que me criaram. Estaria de Pernambuco, minha mãe professora. Qual cidade? Renda pouca, João Alfredo. Uma renda pouca e, assim, fazendo um milagre. E aí, minha mãe não tinha dinheiro pra colocar cuidadora, não tinha isso. Pra você ter ideia, e eu acho que isso foi fundamental pra eu poder ter esse desejo, assim, pela educação e tal. Ela me levava pra o ambiente de trabalho dela, que era uma biblioteca. E aí, ela, pra me ter ter, e isso tá no livro, ela me oferecia livros. E a primeira obra que ela me deu foi um gibi, Casa Grande, vocês sabem? Eu acho que minha mãe tava muito doida. Como é que dá, Casa Grande, vocês sabem? Já traumatiza, você te encarga. Não, eu queria isso. Mas foi o que ela me deu. Ela era professora de história bibliotecária, Tom Mika da Grande, vocês sabem? E ela foi me apresentando nesse universo lúdico, e eu comecei a ler um livro por semana. Então você tem uma memória afetiva com a leitura. Total. Eu amo o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, carioca, né? Do Morro da Providência, negro, epilérico. Eu adoro a história dele. Eu acho que Machado de Assis é atual e atuante, como diria se tivesse vivo Ariane Suassuna. Então, eu sou um amante da literatura, de verdade. E eu comecei a gostar, porque a minha mãe me incentivou nisso. E eu via na minha mãe essa inspiração, por ela realmente ser uma professora muito vocacionada. Então, não tinha como eu caminhar muito diferente. E ela sempre dizia, olha, se você quer ser livre, se você quer ser dona de sua nave, você tem que ter seus estudos. Porque era a única coisa que ela poderia me deixar. E eu fui entender o que ela me deixou, porque ela não me deixou um carro, ela não me deixou uma casa, ela não me deixou nada de bem. Mas ela me deixou o que ela pôde. Conhecimento. E com o conhecimento, Flávia, eu consegui, no meio de uma depressão, em decorrência do luto, da partida dela, em que eu passei quase quatro anos, assim, sem entender, revoltada, sabe? E eu consegui empreender, no meio de um luto, apesar disso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 27. E eu resolvi criar, porque, assim, eu tinha uma carreira que o meu sonho era ser correspondente internacional. Era o meu sonho. Eu estava trilhando isso. Eu tinha ido para o Haiti. Era o meu projeto. Nunca ninguém, no país, no mundo, fez um projeto de conclusão de curso para estar dentro do lado brabato e um, das forças de equipe, das forças armadas, acompanhando o trabalho. Não tem esse relato da história. Uma mulher estudante, não tem. Eu fui e fiz esse livro com louvor e consegui captar apoios, assim, de batismo total, da Patrícia, do Aldalho. Então, assim, eu estava correndo muito atrás disso, sabe? Eu ganhei uma bolsa de jornalismo investigativo da Rei Juan Carlos para ir para lá. Era uma bolsa do Google, bolsa parcial, outra parte eu ia financiar, outra parte o Google. Eu ia e tal. Quando estava faltando poucos dias da minha viagem, a minha mãe teve um AVC. Eu era filha única. Minha mãe é filha única. Já não tinha pais. Eu não tinha meu pai. Só tinha minha avó. Eu liguei para o meu coordenador. Estou entregando aqui minha bolsa. Não faz sentido. E fui cuidar da minha mãe. Eu já tinha feito a minha carta de demissão do meu emprego. Eu era repórter de um portal de notícias lá de Pernambuco. Mas, assim, eu me demiti porque eu ia para a Espanha. E aí eu fiquei desempregada. Fiquei com minha mãe doente entre a vida e a morte. Faleceu após três meses. Eu lutei muito. Ah, gente, eu lutei muito. Essa é a verdade. Porque minha avó, velhinha, então eu lutei muito para que ela conseguisse, enfim, sobreviver. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas, assim, eu entendi que ela deixou um legado. Que é o legado da educação. Eu consegui montar uma empresa porque eu não queria mais voltar para a redação. Eu precisava cuidar da minha avó e você, jornalista, você sabe que a redação suga muito da gente. Muito, muito. E como é que eu ia... Quem era que ia cuidar da minha avó? Porque eu não tinha condição, naquele momento, de bancar uma pessoa. Eu estava dura, essa é a verdade. Então, eu disse, cara, eu vou ter que montar uma empresa aqui. E aí eu comecei a montar. Eu foquei em marketing médico porque eu vi também... Você passou pela medicina antes do jornalismo? Isso te levou para o marketing médico? Me levou total porque eu tenho muitos amigos médicos e o meu amigo, dono de um grande hospital de olhos de Recife, ele fez, você quer... Quando eu estava nessa situação, você quer ser assessora do meu hospital? Aí eu disse, mas eu não posso morar em Recife porque eu estou morando no Itariô e eu não tenho condição de estar morando aqui. À distância, você consegue fazer isso. E você só vem em momentos pontuais. Eu disse, eu quero. E aí eu fui vendo que com um, com o outro, quando eu vi, eu estava com uma agência com mais de 50 clientes, com 12 pessoas. Começou do nada. Começou só, eu fazendo tudo. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Eu sei tudo. Todo o processo de produção, do início ao fim de uma agência, enfim, eu sei tudo. Então, começou comigo. E isso eu devo conhecimento porque minha mãe investiu muito em mim na graduação. sabe? Eu fazia muitos cursos. Fazia o curso de tudo.